E aí Brutinho, acabamos de chegar aqui na piscina, não foi? Na piscina não, no clube, você quer dizer, né? Ah é mesmo, a piscina tá lá dentro, foi mal, calma Depois nós vamos entrar agora ali, né não, tomar um banho de piscina? Não, não, só lavar roupa porque em casa tá sem água, né não, palhaço? Ah, é mesmo, tá bom, pô, calma Vamos lá, porque os meninos já estão esperando nós, mas já tá lá, né não? Vamos lá Acabamos de chegar aqui, foi um Brutinho Isso aí Olha aqui o Marcos aqui E aí galera, beleza? Vamos tomar agora aqui o banho de piscina não, Marcos? É isso aí, eu vou lá pra banhar, tomar um banho de piscina com você aí, Bruno Você vai banhar? Sim, com vocês aí, rapaz Não, aqui não é seu lugar de banhar não Por quê? Pô, banha na lama, você não sabia não? Eita, tá começando a te piorar Tá começando a te tirar Rapaz, vamos parar ali pra cá, não saiu E aí, vocês vão fazer o que aí agora? Oi Vão fazer o que aí? Olha pro povo tomar banho aqui, senhor Candice Vou dar um de branquinha agora Ah, isso aí é Vamos lá Agora galera, vamos pegar a corrida com o Brutinho Quem disse que saiba na neve, disse que se garanta Agora vamos pegar a corrida aqui com ele Vou ganhar com você Oi, tá, você tá vendo? Agora vamos pegar a corrida com o Brutinho Vamos lá, vamos pegar a corrida com o Brutinho Parabéns! Parabéns! Basta aí! Basta aí! Tava se afobando aí, ó! Ganhei! E agora? Vem com essas pernas de sariama que é que não ganhou também, né? Quer dizer que... Maior que uma girafa! Maior até que a piscina, né? Ah, tá bom! Vamos pôr agora! Vamos pôr fora ali de cá agora! Rapaz, galera, tá frio aqui, adoidado, ó! Tá com frio, Boutinho? Água tá gelada ali, hein? Não, mas nós tivéssemos se queimando no fogo da água, pai! Oh, tá bom! Desculpa! Cabe ignorante, rapaz! Você é maluco! Tá com raiva, moço! Calma! Frio! Ó, galera! Não se esquece de deixar o like aí! Se inscrever no canal, não, viu? Comenta o que achou, viu? É não, Boutinho? É isso aí, rapaziada! Isso não é a camisa, Boutinho? É não, mas o que eu tô é calçando! Não tá indo que isso aqui é um safado, palhaço! Ei, ignorante! É, ê, 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 ê... É, ê, ê! É, ê, ê-yê, é, ê-y... É, ê, ê, ê... E aí